Tá, tá. Um, dois, três e vai! A fonte de oxigênio é o mar, as algas têm clorofila, a parede celular contém celulose e outras substâncias, o amido é reserva nas algas e pode reproduzir e surgir, mas sexuadamente há tanta alga lá fora, sexuadamente três formas de misturar, como uma alga no mar. Agora eu vou estudar, pra prova gabaritar, como uma alga no mar vai sintetizar molécula orgânica durante o dia, fitoplancton na cadeira alimentar. A fonte de oxigênio é o mar, as algas têm clorofila, a parede celular contém celulose e outras substâncias, o amido é reserva nas algas e pode reproduzir e surgir, assexuadamente sexuadamente há tanta alga lá fora, sexuadamente tem formas de misturar, como uma alga no mar. Agora eu vou estudar, pra prova gabaritar, como uma alga no mar. Palmas pra vocês!